A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, reuniu nesta quarta-feira os secretários municipais para apresentar os projetos de serviço, segurança e transporte do Carnaval 2020 no município. Estiveram presentes também comandantes da Polícia Militar, Rondesp e Bombeiros. Desta reunião que aconteceu aqui agora, eu me dou muito satisfeita em relação a tudo que está sendo programado para prevenção durante todo o processo de Carnaval. Todas as secretarias estarão com as suas atividades e com os plantões à disposição do Carnaval. Nós temos desde a preocupação com a questão do trânsito, do transporte, com toda a parte de saúde. Nós temos mais de seis ambulâncias que vão estar nas ruas, além das ambulâncias do SAMU. Nós temos pontos estratégicos de funcionamento pleno da saúde para que as pessoas em qualquer situação de emergência possa ser atendida. Teremos distribuição também de preservativos e acompanhamento todo pela equipe do CTA. Os testes rápidos também serão feitos. Nós teremos toda uma atenção a tudo o que está acontecendo em todos os trechos onde está tendo a festa, mas sem descuidar da prevenção às áreas onde não tem foliões, mas que as pessoas optam por ter outras atividades, inclusive às praias. Alguns dados a respeito de valores já foram publicados no Diário Oficial do Município, como o patrocínio de R$ 200 mil à Associação Carnavalesca, R$ 23 mil ao cantor Juan Bagano e R$ 16 mil ao Grupo Guigueto. A prefeita explica cada repasse. A associação, quando ela recebe esse valor a maior em função do que está sendo pago diretamente aos outros, é porque ela tem uma incumbência também maior. Ela vai fazer, é um patrocínio, ela vai fazer a prestação de conta de tudo aquilo que ela está responsável por fazer as contratações e os pagamentos. Então, a associação, ela tem uma responsabilidade com alguns blocos, com várias outras atividades. E os outros que estão recebendo diretamente, o contrato foi feito pela Prefeitura diretamente com aquela empresa ou aquele bloco de Carnaval. Para maiores informações sobre a programação e atrações, acesse o nosso portal, lftv.com.br. Legenda Adriana Zanotto